Música 1, 2, 3 Presidente da Comissão Nacional da Eleição José Agostinho da Costa Belo declara da União CNE, onde a ONU é o Sistema de Digitalização e a Centro de Votação no Né Belajuda Cira, bem rir a halocontagem votou. Nós vamos promover o site do CNE para que nós vamos calcularmos que nós estamos liberando, que nós vamos lutar, que nós vamos lutar. E nós temos um sistema importante, durante o público, a desconfiança do órgão eleitoral. Quando nós vamos fazer o voto, o Partido do Ciro Né Belajuda Cira, nós vamos fazer o voto, que nós vamos fazer o Partido do Ciro Célio Cário. Então, nós vamos fazer o CNE agora montar o sistema, que é o Centro de Votação todo, nós vamos fazer o oficial. Além do CNE, o STAE, nós vamos preparar o formulário manual, o que nós vamos facilitar a fiscalização para gerar dificuldades com a rede de internet. Nós vamos fazer o formulário manual, para que nós ajudemos, para que nós temos um serviço do público, e a gente manda de a Obrigado.